Olá, eu sou Karina Sayeg, Neuroradiologista do Hospital São Luís Anália Franco e gostaria de conversar com vocês sobre o avanço da neuroimagem. Hoje em dia existem vários métodos que auxiliam no diagnóstico e na análise pormenorizada de tumores cerebrais, que são eles a perfusão cerebral por ressonância magnética, que avalia a microcirculação encefálica, a segunda é a espectroscopia por ressonância magnética, que mede a quantidade de determinadas substâncias químicas em algum lugar específico do sistema nervoso central e a tratografia por ressonância magnética, que é um método moderno que avalia a anatomia e a integridade das fibras do trato da substância branca do encéfalo. As principais indicações das sequências avançadas são o diagnóstico e o estadiamento de tumores cerebrais, o auxílio nos procedimentos de biópsia, a monitorização na resposta de tratamentos focais e a investigação de recidivas locais. Converse com seu médico e nos procure, estamos à disposição para ajudá-los.